Salve, rapaziada do nosso canal, Irmandade Tricolor, meu nome é Igor, meu nome é Andrei Pra mais um vídeo, analisando e reagindo aí a vitória do Flamengo Volta Redonda 1, Flamengo 3, vamos analisar aí os melhores momentos, né, e reagir aí Já que não deu pra gente acompanhar porque a gente tava assistindo a vitória, a goleada do Tricolor, né Não tô, né, nada feliz, né Mas aí vamos acompanhar, analisar e reagir aí essa vitória do Flamengo O Vitor Pereira aí dando um ritmo maior pra equipe, né Tentando aí fazer um giro aí do elenco pra dar mais ritmo a alguns jogadores, né E ao todo o elenco, então vamos acompanhar esse grande jogo aí do Flamengo Uma vitória importante pra dar sequência aí e moral também pelos desafios que vêm pela frente, né Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais Se inscrevam no canal, dê like, ajudem a mandar Tricolor e bora aí analisar e reagir aí Volta Redonda 1, Flamengo 3, bora pro vídeo Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não De Nike no Pan, Big Croc no Bonan Olha o Flamengo chegando, Gabigol cruza, o goleirão pega Agora mais Flamengo aí, rapaziada Bola na direita ali pro Varela, cruzou pro meio, asca aí Que paulada, Chapato na volta, o zagueiro tirou um pipinicou, um pipinico ali no meio da área Mas a zaga do Volta Redonda tirou Agora mais bengão, Gabigol de fora da área Ia ser um golaço no Flamengo O Flamengo aí praticamente pro time titular, rapaziada É, tem que botar fora na lema É, tem que buscar os títulos já que não conseguiu aí E nem pra final do Mundial, né Agora o Volta Redonda chegando ali no gol, a gente não voltasse Tabelinha ali, entre o meio e o atacante, golaço, 1x0, Volta Redonda Agora o Flamengo, Pedro matou o peito O goleirão saiu pra fazer a defesa ali, interceptar Agora mais Flamengo, hein Rascaíta cruzou, o zagueirão tirou Se o Flamengo perde pro Volta Redonda Vixe, aí a corneta é só muito grande Pênalti aí, ó O Barra revisou o impossível pênalti Que o Flamengo não mostrou aí a repetição do lance Gabigol, como sempre Bateu o goleirão, pê, pê, pê Errou, pô O gente já falou, como sempre Colocou a bola na rede, mas ele acabou perdendo o pênalti O goleirão do Volta pegou, hein Agora mais Volta Redonda Cruzamento, a cabeça Por boa É, o Flamengo não tomou segundo, hein Então você derruba pro Negra sem permissão O goleirão do Volta Redonda É Nossa, que deixada do Pedro O Gabigol aí Não perdoa, né Golaço O Pedro é Nossa Que corta a luz, hein É diferente Que corta a luz que ele deu ali Uma paulada do Gabigol ali Rente ao ângulo esquerdo Um a um Agora mais Flamengo O Gabigol rebote A bola bateu no zagueiro e na trave E não entrou incrivelmente Agora mais Volta Redonda Olha aí A zaga do Flamengo, hein Que dá espaço pro adversário É uma loucura, hein É o O jogão, né Bem movimentado o jogão O braço do Gabigol Fazendo dois a um aí pro Flamengo O Gabigol era pra ter marcado quatro gols, mano É Esse gol aí que ele errou na cara Ele não é É, ele perdeu o pênalti, né Três a um do Flamengo Ia por pouco Quase o gol Eu gritei o gol aqui, rapaziada Do Everton Ribeiro Dois a um ainda Por pouco não saiu o terceiro Agora mais Flamengo É, então Por pouco não saiu Eu vi a bola entrando ali Ia bola chutada ali pro Everton Cebolinha Agora mais Flamengo Arrascaíta Que bola pro Cebolinha E o terceiro gol Aí não tem como, né Everton Cebolinha Arrascaíta E Pedro Aí dá no gol Aí não tem jeito Aí dá no gol Aí bola no fundo da rede Três a um Meigão aí O Flamengo vencendo bem Um voltaço aí Né Como eu falei O Vitor Pereira buscando Uma equipe ideal, né E o Carioca O Campeonato Carioca Dá essa Essa cancha, né Pro treinador poder fazer isso Os estaduais Então eu acho que foi uma boa vitória Do Flamengo O Flamengo tem que dar continuidade No trabalho E sem essa, né, rapaziada Sem essa De pedir a demissão Do Vitor Pereira Ele não tem nem dois meses Aí de trabalho Então com calma aí Ele pegou o time agora Na mão Tá testando aí Algumas peças Tá tentando colocar aí O que ele pensa De filosofia Dentro do time Deixa ele perder Para o Vasco Para você ver É, a pressão É muito grande Porém Eu acho que é muito cedo ainda Tá O Vitor Pereira É um bom técnico E eu acho que ele vai Organizar esse time aí Principalmente No meio para trás Precisa pôr mais gente Para marcar aí Porque é um time Que toma muitos gols O Flamengo Dá muito espaço Para o adversário A gente viu no Mundial O Flamengo Toma muitos gols E hoje Para o Mota Redonda Era para ter tomado Mais gols Mas ofensivamente No meio para frente É um time muito bom Que cria muitas oportunidades Tem um É como a gente É como a gente Sempre sabe Tem um grande plantel E tem grandes individualidades Caras que resolvem Então é isso rapaziada Esse foi Analisando e reagindo aí Deixa o seu like Metralha aí o like Para mais o presente Isso Ajuda a gente aí Rapaziada Volta Redonda 1 Flamengo 3 Então ajude a gente Com o like Como o André falou Se inscreva no canal E quem quiser também Mandar um pix aí O pix vai estar na tela aí Qualquer continha aí Já ajuda o nosso trabalho também Da Mural aí Para a Mídia Alternativa E também As nossas redes sociais Do Instagram Do Irmandade Tricolor E do André pessoal Tá bom Então é isso rapaziada Esse foi o Analisando e Reagindo Volta Redonda 1 Flamengo 3 Tamo junto E é nóis pessoal Valeu